E aí, pessoal, fazendo um tour pelas praias de Itajaí, Santa Catarina. Fazendo um turismo aqui na praia de Itajaí, aqui, a Praia da Atalaia. Olha aí, ó, as imagens da Praia da Atalaia. Um solzinho com frio, aquele frio bem suave na nave, diretamente da Praia da Atalaia, Itajaí. Vamos fazer um turismo aqui na Praia da Atalaia. E lá em cima ali, ó, no morro, Morro da Atalaia. E é isso aí, mais vídeo no canal aí do Edson Carneiro Itajaí. Fique ligadinho aqui no canal Edson Carneiro Itajaí, pela cidade de Itajaí, as avenidas, praia. E trilha também, né, que um dia eu vou fazer trilha por ali, ó. Nessa floresta aí, se Deus quiser. Mas é isso aí, ó. Mais vídeo no canal. Praia da Atalaia. Solzão assim, ó. Mas tá meio frio, né? Tá o sol ali, ó, mas tá meio frio, né? Aí, ó. Fazer um vídeo, ver se vem aqui pra vocês verem. Já fiz bastante vídeo daqui também, hein, mas... É que nem eu falei no vídeo anterior que... Eu vou renovar os vídeos todinho que eu vou afir por aqui, pela Praia da Atalaia, Cabeçuda, Jeremias. Por quê? Porque tá chegando gente nova no canal. E não dá pra ver todos os meus vídeos, né? E agora eu vou fazer meus vídeos aqui, pro pessoal tá ligadinho aqui no litoral catarinense. Pra quem não é de Itajaí, pra quem é de outra região, de outro estado, de outro país, estamos na Praia da Atalaia. Acho que é localizado aqui no município de Itajaí, Santa Catarina. É a praia mais conhecida aqui de Itajaí, tá? É a Praia da Atalaia. Traduzindo, é a Praia do Povão. E aqui é bom de chegar, ó. Tem ciclovia, tem tudo aqui, ó. É tudo bem organizado. É aqui, ó. Tá vendo? Bom domingo aí, ó. Acho que tá tendo futebol de areia, tá? Olha. Aqui, bancada. Praia bonita, né? Tudo organizado, ciclovia, ciclofaixa aqui, ó. Pra os pedestres aqui passarem tranquilamente no trânsito. Aí, ó. Do bairro Fazenda, que é no centro da cidade, até na Praia de Cabeçuda tem ciclovia, tá? Pra quem é de Itajaí, sabe. Olha aí, ó. Sossegado. Tem bastante surfista, mas não tem onda não, tá? Mas é isso aí. Mais vídeo no canal, Edson Carneiro, Itajaí. Se inscreva no canal, deixa o seu like. Isso aí vai trazer a força pro canal, deixando o like. Olha aí, ó. Lugar bonito, né? Tchau. 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 Tem um busão aí Tem ônibus Aqui é bem movimentado No verão mesmo Aqui é bem movimentado Essa praia Agora não Que já estamos chegando No inverno Inverno que eu falei É um frio Que está chegando aqui agora Mas na temporada Que começa no meio de novembro Até março Essa praia Essa hora aqui Já está lotada já O rim dessa praia É que ela não tem Muito estacionamento Aqui não Desse lado aqui Mas ela fica Do outro lado de lá Onde tem aquele Aquele muro Lá de arrimo Que eles colocaram lá Ali tem estacionamento Mas essa parte aqui Da praia Não tem não Só tem isso aqui Tchau 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 E vamos caminhando Junto com Edson Carneiro É muito importante Pessoal Se inscreva no canal E deixe seu like E ative o sininho Junto Tchau Tchau